Comida! Comida! Aí está! Esses legumes são tão saborosos! Ai, credo! Que nojo, mãe! Legumes! Saiam do caminho! Eu tenho algo melhor! Biscoitos doces! Mãe, o que você tá fazendo? Ela precisa manter uma alimentação saudável! Tanto faz! Tomates são saudáveis! Hã? O que é isso? Viu? Isso é uma alimentação saudável! Uau! A vovó tá preparando algo incrível! Que cheiro bom! Tenho que adicionar um pouco de pepino? Não! Uau! Que mesa incrível, vovó! Claramente a Natalie não vai ter problema com legumes se depender da vovó! Você fez a minha comida preferida! Eu tô feliz que você gostou! Eu não consigo comer mais! Eu tô tão cheia! Toma! Você não vai sair dessa mesa até que ela esteja vazia! Mas vovó, eu juro! Eu tô cheia! Ah, querida! Você não me ama? Se me ama, vai terminar tudo! Ok! Vou terminar a comida! Pobre Natalie! Acho que ela vai explodir com toda essa comida! Ah, meu zíper! Eu não consigo respirar! Eu pareço um bolo rechonchudo! O que eu vou fazer agora? A Natalie tá com fome! Vamos torcer pra que a mamãe tenha feito algo delicioso! Ah! Fiz a melhor refeição do livro de receitas saudáveis! Viu? Vai ser uma delícia! Experimenta! Bleh! Vamos lá! Você sabe que tem que comer! Seja uma boa garota! Caramba! A Natalie parece que não gostou nadinha dessa comida saudável! Que cheiro é esse? Brócolis! Ai, credo! O que eu vou fazer? Ah! Cachorro! Vem aqui! Coma por mim, por favor! Parece que nem o cachorro gostou desses legumes fedorentos! Ai, meu Deus! A mamãe tá vindo! Rápido! A mochila! Espero que a mochila não tenha problemas em comer verdura! Você comeu tudo! Essa é a minha garota! E foi delicioso, viu? Eu disse... Hora das compras! Olha só! Essa bolsa é tão linda! Mé! Eu já tenho uma! Preciso de um jeans novo! Ai, meu Deus! Um jeans rasgado! Eu amo tanto! Deixa eu ver... Hum... Bem... Não sei... Espera um segundo! Na verdade, eu amei! Essa calça é muito estilosa! Vamos experimentar! Ao provador! Uau! Elas ficaram realmente incríveis! Elegantes e modernas! Olha só que combinação legal! Definitivamente nós vamos comprar! Obrigada por nos escolher! Tenha um bom dia! Tenho que me aprontar! E com certeza eu vou usar meu novo jeans rasgado! Tô tão animada! Parece que alguém veio visitar a Natalie! Tô indo! E a vovó está cuidando pra que tudo fique limpinho! Quê? Quantos anos tem essa calça? Olha só esses buracos! Quem se veste com roupas tão esfarrafadas? Preciso consertar isso imediatamente! Vou remendar toda a calça e ela vai ficar novinha! Esses são os jeans favoritos da Natalie! A vovó não tem ideia do que tá fazendo! Isso é um crime contra a moda, vovó! Eu tô quase pronta! Eu só preciso me trocar e então podemos ir! Vou te mostrar o meu novo jeans! Super moderno! Quê? Por que o meu jeans tá assim? Quem fez isso? Ai, meu Deus, amiga! Olha só pra você! Você acha que tá na moda? Que hilário! Quem fez isso com a minha calça? Eu consertei sua calça! Agora você pode usar de novo! Mas elas foram feitas assim! Obviamente a vovó não acompanha muito as tendências da moda! Preciso de uma tábua de cortar! Onde foi que eu coloquei? Aqui está! Achei! Perfeito! Meu Deus, essa tábua de corte aí é na verdade um iPad? Vovó! Meu, 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 ai, ma! O que você fez? Ah, acabei de cortar um pouco de pepino! Você precisa dessa tábua? Espera, querida! Deixa eu enxaguar bem rápido! Eu não acredito que a vovó tá lavando o iPad na pia! Prontinho! É toda sua! Ok! Quem tá com fome? Bem, essa é uma versão moderna e bem tecnológica de uma tábua de corte! Jogar videogame é divertido até a mamãe aparecer! Ei, quem é essa garotinha preguiçosa? Por que você não tá estudando? Vá fazer sua lição de casa! Agora! Não, por favor! Só mais um pouquinho! Sem chance! Eu disse agora! Anda, anda! Olha só pra isso! Essa mamãe tá sendo muito espertinha! Agora é a hora dela jogar videogame e ver os vídeos! Onde você pensa que vai vestida assim? Você tá louca? Você sabe como está frio lá fora? Tá congelando! Vem aqui! Eu vou te vestir direito! Mas, vó! É verão! Tá muito quente lá fora! Do que você tá falando? Eu não acredito em você! Você precisa de outro casaco agora mesmo! Isso não tá sendo nada divertido! Quase pronto! Tenho que garantir que o meu anjinho não pegue um resfriado! Vamos torcer pra que o pobre anjinho não derreta lá fora! Essa não! Eu também não gosto dessa! Uh! Essa parece nojenta! O que você tá fazendo? Parece que passou um tornado aqui! Eu não tenho nada pra vestir! Ah, querida! Nenhuma de nós garotas tem nada pra vestir nunca! Deixa eu te ajudar! O que eu preciso? Pronto! Este! Então vamos pegar... Esse! Incrível! Eu esqueci alguma coisa! Ou o sapato! Ok! Bom! Vamos seguir em frente! Tem algo faltando! Já sei! Vamos nos maquiar! Você vai ficar deslumbrante! Convê em mim! Uau! A mamãe realmente sabe o que está fazendo! A Natalie parece uma princesa! E o toque final? Uau! Meu colar de ouro! Pode usar essa noite! Tem certeza? Obrigada, mamãe! Prontinho! Você é a jovem mais linda do mundo! Não acredito! Esse vestido é muito lindo! Uau! Eu quero muito comprar! Mãe! Mãe! Compre esse vestido pra mim, por favor! Você tá louca? Esse vestido nem é bonito! Isso é algum tipo de mal entendido? É tão caro? Nem pense nisso, mocinha! Não, não, não! Eu nunca consigo o que eu quero! Não é justo! Espera aí! Quem tá se esgueirando por ali? A vovó! O que ela tá fazendo? Parece que a vovó tá tramando alguma coisa! Vem aqui, garota! Vamos lá! O que você tem aí? Me mostra! Eu quero muito esse vestido! Nátaly, sua malandrinha! Ela sabe que a vovó não vai gostar do vestido emo! Então ela tá mostrando a ela outro vestido! Ok! Só não diga a sua mãe que eu te dei! De jeito nenhum! Obrigada, vovó! Você é a melhor! Esse, avó! Sempre me manda os netos! Olha! Ela tá comprando o vestido emo! Meu vestido novo! Amei! Quem é essa menina? Isso é loucura! Quem comprou esse vestido pra ela? Nossa, a princesinha se foi! Eu não quero ver isso! Oi, gente! Gostaram do meu vestido novo? Eu amei! O que foi? Que som estranho é esse? Está vindo daqui? Não! Hum! Ah! Já sei! Eu vou abrir a porta! Um minuto! Já vai! Olha! O médico tá ligando! Coitada da vovó! Ela nem sabe como é o som do toque dela! Olá! Tem alguém aqui? Eu não entendo! Que estranho! Como eu sou boba! Claro! Claro! Era o meu celular! Alô! Hã? Vamos! Saia daí! Como eu faço pra abrir essa coisa? Alô! A vovó não entende nada dessa tecnologia! Ei, garota! Vem aqui! Eu não posso! Minhas mãos estão todas cobertas de tinta! É só deslizar! É fácil! Deslizar! Deslizar! Ok! Eu consigo deslizar! Uh! Eu deslizei! Tá bom agora? A vovó realmente sabe como deslizar! Bom, doutor! Beijos! E não me liga! Uh! Parece que a mamãe tá gostando muito das redes sociais! Ai, querida! Você fica tão lindinha enquanto dorme! Todo mundo tem que ver como você é fofa! Ah, é claro que ela vai envergonhar a Natalie na frente do mundo inteiro! Ah! Vou postar! Hã? Quê? Ai, meu Deus! Mãe! Mas, querida, você tá tão fofa! Todo mundo tá rindo de mim! Apaga isso! O que você fez? A vovó tá aqui! E ela tá procurando alguma coisa! Hum, cadê minha bolsa? Oh! Aqui está! Ótimo! Eu vou... Ah! Essa é uma bolsa estranha! Ah! Que boba! Não é a minha bolsa! Mas, espera aí! O que é? Algum tipo de óculos? Pobre vovó! Ela nem sabe o que tá escondido nesses óculos! Uau! Venham aqui, seus malucos! Eu vou esmagar vocês! Ai! Passou um furacão na sala de estar? O que aconteceu? Por que toda essa bagunça? Haha! Que legal, vovó! A internet inteira vai amar o seu gingado! A vovó é melhor que o Bruce Lee! Aiá! Bum! Meu Deus! Que bagunça! Você precisa limpar isso! Tá ouvindo? Ei! Opa! O que é isso aqui? Chega de bagunça! Vamos! Mas, mãe! Eu preciso terminar o jogo! Chega de jogos! Espera aí! Já sei! Mãe! Você tem que tentar esse jogo! É super divertido! Você vai gostar! A mamãe não faz ideia de que a Natalie tá jogando um jogo de terror! Uau! Hahaha! Agora ninguém vai me atrapalhar! Venham aqui, seus monstros! Que bum! Splash! A vovó não tem nenhum problema com limpeza! Ela fica mais do que feliz em ajudar a mamãe a limpar toda essa bagunça! E ela tá se divertindo! Ai, não! O brinco da Natalie! Meu Deus! Vamos torcer pra que a vovó não cause mais problemas com a sua ajuda! O que é isso? Eca! Esses shorts estão rasgados! Quem usaria essas roupas assim? Elas têm que ir pro lixo! O que são essas coisas empoeiradas? Algum lixo velho só tá ocupando espaço! Eu preciso cuidar disso também! As meninas ficaram muito felizes e agradecidas por eu ter limpado a casa! Ai, vovó! Eu sinceramente duvido! O que é essa coisa verde pegajosa? Ai, credo! Catarro! Tudo feito! Agora a casa tá arrumada e limpa! Eu sou tão boa nisso! O quê? Onde estão todas as nossas coisas? O que aconteceu? Fomos roubados? Todas as minhas coisas sumiram! Bem, pelo menos a intenção da vovó foi boa! A Natalie tá assistindo sua série favorita depois da escola! Ótima maneira de relaxar! Ai não! Sujeira no tapete! Pior ainda! A mamãe viu! Isso não vai acabar bem! Já chega! Eu não aguento mais! Levanta daí! Chega de séries! Chega de preguiça! Chega de bagunça! Eu terminei de limpar a casa sozinha! Você vai me ajudar, mocinha! Bem, essa é a última coisa que a Natalie quer fazer! Limpar em vez de comer e assistir séries não é divertido! Elas estão assistindo a um filme de terror! Isso deve ser assustador! Parece que só a vovó assiste filmes de terror sem nenhum medo! Ha! Ha! Isso é tão engraçado! Que corajosa! Ah! Vocês se assustam com qualquer coisinha! Nem é assustador! Claro! A vovó não tem medo porque não vê nada na TV! Ah! Esse filme foi hilário! Uma ótima comédia! Ah! Garotas! Qual o problema? Por que vocês estão com tanto medo? É um filme legal! Vem cá, meu anjinho! Eu vou te proteger! A vovó tá no sofá só pra proteger suas meninas! Você também! Vem aqui! Vem aqui! Minhas menininhas fofas e assustadas! Minhas... Minhas…